Fala, galera, bem-vindo com vocês, aqui tá falando o Cáscara, o César Espanyol. Galera, eu quase caí, eu mesmo. Gente, eu tô com preguiça, oitá. Gente, eu tô com uma péssima, eu tenho uma boa, eu não sei se é boa pra vocês. Eu tenho prova, tenho prova. Onde foi de português, hoje vai ser de matemática, amanhã vai ser de ciência, depois da história. Olha, gente, eu vou no México. Eu tô aqui na minha casa, hoje tem educação física, galera. E você sabe como eu moro em prédio. Eu moro em prédio. Esse prédio. E esse é prédio. Esse prédio. Eu moro em terceiro lugar. Apartamento 31 Tá no apartamento 31 Galera Fala um negócio Bate 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 Deixa eu pensar Graças a Deus Deixa eu pensar Olha a família A família Bate 30 mil likes 30 vai Vou dar uns continhos 30 30 likes Pra mim Beleza Então, família, hoje não tem quase nada. Eu ia gravar Um Ia gravar Bicicleta, né? Mas hoje não dá Porque Porque Como eu vou te dizer Porque Eu ia gravar Agora eu vou Gravar a academia Pra vocês Vou deixar aqui Pra vocês Gente Ai, pai, para Galera Espera um minutinho Calma aí Vou fazer academia É porque Um sol tá ali Eu vou fechar a cortina Pra vocês verem o melhor Porque senão Eu vou ficar assim Entendeu? Já volto Gente Calma aí Rapidão Pronto, gente Ficou mais Melhor Ficou? Agora eu vou ver Agora Dá um pouquinho Sol lá fora Mas tem sol Calma Vocês sabem Fazer Dominar Assim Puxa Gente Amadei três Outro dia Eu vi um vídeo E o cara Faz ação Morri Gente Eu vou me trocar Eu já volto Vocês vão ver O meu estilo Olha que doido Eu vou mostrar pra vocês Qual roupa Que eu vou Vou mostrar Aqui Minha mãe já colocou Minha roupa Né? Essa bermuda Que minha avó Me deu Da hora Essa bermuda Aqui Deixa eu mostrar pra vocês Essa bermuda É da hora Essa Isso aqui Da hora Também Vou pegar um tênis Vou pegar meu tênis Aqui Meu tênis bonitinho Meu tênis É fila Magdãs Fila A mulher Já Vou limpar ele Vou mostrar o vídeo Limpando Também Agora Vou falar pra minha mãe Que lava Limpa Assim não Vou dar uma limpadinha Vou falar pra minha mãe Já volto Gente Tênis bonitinho Tênis bonitinho Tênis bonitinho Tênis bonitinho Obrigado.